E ae, essa é nova, DJ Glennon DJ Glennon, DJ Glennon DJ Glennon, DJ Glennon E de naveira, na segunda-feira, parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala no recalque, um beijo na solteira E de naveira, na segunda-feira, parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala no recalque, um beijo na solteira Menorzinho que já sofreu, que um dia já chorou Porque vários se instruiu, pai que abandonou Mas ele não desistiu, graças a Deus persistiu Olha o que nós construiu, ganhando mais do que do tu Não adianta invejar, vocês torcem pra eu cair Tá difícil de parar, fale bem ou fale mal Porque eu já sei bem quem sou Invejoso pro ponhojo, mas nós vence com o amor E deixa falar do fala Cada dia da semana, uma louca no Instagram Piram interesseira, quer falar que é fã Tá de olho no saldo da conta, troca um papo é maior responsa Essa bandida mercenária me pedir a macan Vou tarde nisso e a chave da caminhada Admiração no olhar de quem me criticava Aonde eu vou explando que nós é quebrada Aonde eu tô tem bebida, droga à vontade No camarote só mina siliconada A selecionada Que alguém bancou, nós tá desfrutando Que parroca nós teve que tá desbincando Inde na beira, é a segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala no recalque, um beijo na solteira Inde na beira, é a segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala no recalque, um beijo na solteira E essa tá comemorativo, meu monte pra sair em Angra Antigamente não existia, era só prego na baiana Arrasando e sonhando com a vela Hoje eu escolho a huracanha Uruspa pilotadas aqui na chade Adema de Osasca e Itaquera Colore nessa pista como superação Se o menorzinho quiser ele vira patrão A quebrada persevera que vai ocupar mansão O kit era do Camilo, o patrocínio do forte Passa ali na marginal, enche o tanque no bigode Se tiver na dúvida que é o outro que tá no toque Pergunta lá no Ipiranga que eles respondem sem calma Era assim, na luta nós fez ficar Juntando moedinha, no pique de um patinho As investi nas musiquinha que ele desacreditava Hoje é nós que lidera essa caminhada Olha o Favela tirando foto no espelho Parece exagero e é superação Olha como ele tá no quarto com várias modelos Realizando o desejo dela em cima do colchão Pide na beira É a segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala no recalque, um beijo na solteira Pide na beira É a segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala no recalque, um beijo na solteira A vitória é nossa nesse ano novo E não importa as dificuldade Sangue nos olhos, soco no tesouro Levando a vida na pura humildade Medalha de ouro pro sonhado louco Que venceu todas a diversidade Um dia no poço, em noite de choro Querendo achar a vida, a felicidade Abrimos a caminhada, a estrutura tá forte Nós não tinha nada, hoje nós folga de Porsche Olhei as palavras numa leve dose Tinha nesse papo e meus caminhos Sonhava em passar lá na lagoche Olhava a vitrina e hoje tá no porte A vista que os menores em tabigode E meu fiote tá de crocodilo Mulheres mensuais de diversos lugares Se acomodado na festa dos maluqueiros Malandro sagaz tá contando demais Convoca a magia Dubai pra encostar pro salseiro Indie na beira Na segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala no recalque, um beijo na solteira Indie na beira Na segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala no recalque, um beijo na solteira Trabalhou pesado, enobrece o homem Faço essa grana tipo conta no forte uma beira No tempo curto desse lado não tinha o fiapo Mantive calmo no controle com fé e fresa Hoje as naves dispara tipo um sonho, um fiquetis Pico fica de queixo caído Casa, aquisição do bonde Medalha de honra pros meus mano Pra comédia forte, abraço, prosperidade pro banco 20, 24M, ano mais que futurístico Um carro que anda sozinho que eu posso controlar Bem novinho, talentoso, um futuro milionário Essa puta se aproveita porque eu tenho pra bancar Bolsa da Valentino, o corpo dos seus sonhos Cê vai sentar gostoso, jurando que me ama Mas senta pelas notas como as outras Mas se vende pelas notas como todas Eu tô fumando beck pensando na dama Fumando esse beck pensando na fama Fumando esse beck fazendo essa grana Inveja sofre ao ver a demanda Indy na beira Na segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Balé no recalque Um beijo na solteira Indy na beira Na segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Balé no recalque Um beijo na solteira Aprende a viver sem pessoas que vivem sem mim Hoje eu vi quem não torcia de me bem falar Eu nunca imaginei essa casa, esse carro, essa vida Distante de quem quer meu fim Eu não posso parar Longe dos erros eu não sou repém Carro lacrado elas já sabem bem Quem tá tocando esse possante mais pra frente Modelos ligam em busca de uma festinha pra frente E o processo não é lenta, é natural, entende? Joga no D a mais de duzentos quilômetros Sentindo barra RJ 021 Clarei a mente com alguns tragos do Mafu Não me apego no pretérito, mas já sei meu futuro Por isso ela já joga antes de tudo Parece que já viu meu algoritmo A quantidade gera um absurdo Indy na beira Na segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu to contando de grana é brincadeira Balé no recalque Um beijo na solteira Indy na beira É a segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu to contando de grana é brincadeira Balé no recalque Um beijo na solteira G.J. Glennon 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 Amém.